Mason A C Produções Eu, vou matar mais um Eu, vou fazer mais coia Eu, vou matar mais um Eu, vou matar mais um Eu, vou matar mais um Um beat eu sou muita magia Tua cantarei tipo do animal Mas quando deu tipo social Do jeito que tu avós fuiá Só nas carpa no sol Now vou mestre no novo rambo Putus se perguntam como faço isso Tomala que penso em fetiço So que meto o jato da alguém Tua bateria tipo na PE Tua coelha tipo cagaria Que não gosta mano que pare Agora vem dançar na pare Novo rambo, jato a baterie São tantos putos que eu matei São tantos beats que eu levei Mas esse também é cuia mais Eu canto pra eu vos motivar Eu canto pra te levantar Os putos não entendem o motivo Já podem me chamar papá No fundo são todos meus filhos São velho fumantei por nos filmes Bloqueado, tompe de pini Eu vou matar mais um Eu vou fazer mais cuia Eu vou matar mais um Eu vou matar mais um Eu vou fazer mais cuia Eu vou matar mais um Putos tentam se comparar Esses putos tem malabito Nesse gang nem que pagar eu vou Nesse gang nem que pagar eu vou Minha mente compara com o livro Parece que é um filme que eu vivo Tudo que eu mando é estrela Tudo que eu mando é estrela A sempre o outro sou Anteriormente Anteriormente É o ativo que a senhora só foi